Olá, hoje nós vamos fazer um trabalho com pregas, aqui usando somente transportador. Faço 12 carreiras, para esse trabalho eu escolhi fazer 12 carreiras, pode ser de qualquer tamanho, você vai adaptando a tua peça ao efeito que você quiser. De um lado, eu conto oito carreiras para baixo. Apanho os pontos nessa carreira de baixo. E coloco nas agulhas em cima. Eu dei a distância de 12 carreiras trabalhadas, mas só desço oito para apanhar os pontos. Faço mais 12 carreiras. Conto oito. Essa carreira onde eu contei a oitava, apanho o ponto aqui e coloco para a agulha. Todos esses pontos de cima, eu vou colocar para a agulha em linha reta, na mesma carreira. Não posso pegar um aqui embaixo, um lá em cima, sempre na mesma carreira. Pode ser com o transportador de um, ou apanhando um ponto de cada vez, ou vários juntos. Fica uma prega, não que ela fique pregueada para baixo. Aqui forma a prega e para baixo forma volume em malha lisa. Se não tem certeza da possibilidade do carro trabalhar, traz as agulhas para cima, para não forçar tanto. Doze carreiras, conto oito. Apanho o ponto e coloco para a agulha. Aqui é uma saia e eu estou fazendo ela no sentido atravessado. Essa parte de cima é a pala. Depois eu vou pôr o cos. Embaixo vai receber um acabamento em bico, feito depois. E esse trabalho vai ser usado no lado avesso. No lado direito ele forma essas carreiras aqui. Esse relevo todo também poderia ser usado nesse lado. Mas, para esse trabalho eu vou fazer no lado avesso. Sempre dando uma distância aqui de doze carreiras. Para que essa prega não fique muito grande. E também não tão pequenininha. Mas, poderia ser com seis, apanhando seis carreiras abaixo. Isso depende do trabalho que você queira. Se você quer ela miúda, ou maior, ou menor, você decide. Mas, testa. Esse é um trabalho fácil de fazer com transportador. Então, vamos lá. E assim, o trabalho vai ficando volumoso aqui embaixo. Poderia ser trabalhado rendado também a parte da saia, a parte de baixo. Fazê-la rendada, não muito furada, porque é uma saia. Mas, e é uma saia infantil. Fazer alguns desenhos rendados aqui, inclusive, fazer o próprio bico, se você quer o acabamento aqui embaixo, fazê-lo com transportador. No mesmo momento em que trabalha toda a saia, toda a peça. Essa é uma opção que a cliente quis, porque o babado aqui embaixo, o bico, vai ser no outro lado. Vai ser no lado direito. Então, eu preciso fazê-lo independente. Mas, se você quiser usar no lado de cá, também é muito interessante fazer já todo o trabalho junto. A barra e a peça rendada ou malha lisa, aqui fica muito bonito. Esse eu estou fazendo numa saia, mas também dá a ideia de punho. Imagine a manga sendo feita atravessada, você fazer como punho. Ela comprime embaixo e dá volume pra manga aqui em cima. É um trabalho simples de fazer, fácil de fazer, usando transportador pra apanhar os pontos. Em qualquer tipo de máquina consegue ser feito. E sem grande habilidade no tricô, sem grande experiência no tricô. Uma simples ideia que você pode usar em muitos outros trabalhos, desenvolver outros trabalhos também. Não apenas uma saia como essa, mas mangas, casaco. Pode fazer o casaco inteiro, a parte de cima e somente a parte depois da cintura, com esse desenho aqui, também é interessante. Só que ele precisa ser atravessado. No caso dessa, eu vou pôr os pontos depois de volta pra fazer o cos. Aí, o cos no lado direito. É um trabalho simples, mas vai ficar uma graça. Ok? Nossa ideia, então, pra hoje, usar transportador pra fazer pregas. Para um trabalho com uma saia. Bom trabalho. Bom trabalho.